Pronto! Tatuador rico! Uau! Obrigada! Tatuagens não são de graça! Mas eu não tenho dinheiro! Opa! Ufa! Eu fugi! Ah! Essa tatuagem é um pesadelo! Precisa de brilho! Bem, agora sim! Tatuadora podre de rica! Uau! Tem que pagar! Tá aí! Agora eu vou ter que lavar o chão até me aposentar pra pagar minha tatuagem! O que é isso? Uma arma de tatuagem? Vou abrir minha própria loja de tatuagem! Calma! Só preciso de uma tatuagem! Que rápido! Ok! Vou fazer uma melhor! Mais rápido! Eu tenho um lugar pra estar! Quase pronto! Só mais um minuto! Prontinho! Ótimo trabalho! E o dinheiro? Dinheiro? Obrigada por me lembrar! Uau! Que grande tatuagem! Eu vou levar o dinheiro também! Você cuida! Caramba! Olá! Que tatuagem você gostaria? Essa aqui! Sem problemas! Vamos lá! Pronto! Maravilhoso! Isso é pelo seu trabalho! Obrigado! Até a próxima! Ah, sim! Eu sou rico! Eu só preciso de uma nota! Lindo! Pronta pra ir! Eu me pergunto qual celebridade vai passar por aqui hoje! Oi! Eu preciso de uma tatuagem explosiva! Uma bomba seria perfeita! Sem problemas! A bomba ficou pronta! Eu amei! E o pagamento? Vamos ver o que eu trouxe! Nada bom! Eu vou guardar dinamite pra próxima! Entendi! Isso é pelo seu excelente trabalho! Uau! Uma barra de ouro! Você é tão generoso! O diamante precisa ser lapidado! Não é permitido pó! Vou fazer tinta de ouro! O que é isso? Lujento! Uau! Pó de ouro! Sorte é minha! Tô com febre! Tenho que ligar o ventilador! Ah, não! Não! Qual o problema? A arma realmente quebrou? Adeus! Seu tempo acabou! Ah! Uau! Uma nova arma de tatuagem? Yei! Aqui estou! Podemos começar a trabalhar! Ah! A arma não está funcionando! Eu não consigo segurá-la! O que está acontecendo? Ah, não! Estou coberta de tinta! Que pesadelo! Isso é uma bagunça! Seu estudo de tatuagem é o pior! Dá um segundo! Eu vou consertar isso! Arma estúpida! Que grande desenho de tatuagem! Ei! Cuidado! Vou desenhar bem longe de todo mundo! Coração! Quadrado! E agora? Gente, vocês lembram qual foi o terceiro desenho? Comente aqui embaixo! Ah, não! Uma onda lavou meus desenhos! Tanto faz! O que é uma tatuagem? Escolha o que quiser! Sua tatuagem de alta qualidade será feita em pouco tempo! Não? Que pena! Descontos em tatuagens de casal hoje! Uau! Isso é muita demanda! Você é o primeiro! Sente-se! Então, onde você quer a sua tatuagem? Queremos um coração aqui! Isso é fácil! Tá aqui! Tatuagem tá pronta! Uau! Que trabalho incrível! Isso é pra você! Obrigado! Tão generoso de sua parte! Fico feliz em ajudá-los! Nada mal! Próximo! Eu também quero isso! Ouça! Temos um acordo especial! Se você quer uma tatuagem de casal, este é o lugar! Oi! Gostaríamos de uma tatuagem como símbolo do nosso amor! E posso lidar com isso rápido! Metade está pronta! Ótimo! Hora da outra metade! Oh, não! A arma tá toda louca! Pode estar sem tinta! Espera um segundo! A tinta tá aí! Tá tudo bem! Aqui! Eu consegui! O quê? Jake! Por que você compartilha sua tatuagem? Seu idiota! O que ele espera? O que você fez? Onde você vai? Estúpida, Armandos Tatuagem! É tudo culpa sua! O que você prefere? Eu gostaria de uma tatuagem de borboleta! Uma pequena! Mas muito fofa! Deixa comigo! A borboleta tá pronta! A borboleta tá pronta! Uau! O quê? Então isso é uma tatuagem pequena? Se acalma! É mais do que apenas uma tatuagem! Olha isso! Uau! Isso é melhor! Essa tatuagem é mais nossa coisa! Estamos pagando em dinheiro! O quê? Tanto dinheiro pra uma tatuagem que voou pra longe? Esquece! Estamos indo embora! Aonde você vai? Tão ingrata! O último golpe! Ah! Tchoo! Opa! Entrega! Eu gostaria de pedir a pizza mais deliciosa! Depressa! É a entrega! Seu pedido! Dinheiro primeiro! Dinheiro? Quer dizer... Eu tô quebrada! Nada de pizza então! Tchau! Fica! Eu tô morrendo de fome! Espera aí! Eu pego a pizza! Aqui está o dinheiro! Te devo uma! Por quê? Pela pizza! A pizza é pra mim! E eu? Vou conferir as últimas notícias! Uau! Estamos realizando o concurso de melhor tatuador! O título pode ser seu! Ah, sim! Tinta de rubi é exatamente o que eu preciso pra uma tatuagem chique! Mas eu não tenho ninguém pra experimentar! Eu vou encontrar alguém! Tá muito lotado! Vou continuar procurando! Oi! E aí? Você gostaria de uma tatuagem? Naquele salão miserável? De jeito nenhum! Até o ar lá dentro parece diferente! Você sabe, eu posso te fazer uma tatuagem de rubi! Nem vai demorar muito! Uau! Incrível! Eu já sei! Vem aqui! Tô sufocando! Obrigado! Uau! Sou alérgica à pobreza! Água de ouro cinco vezes ao dia! E gotas de diamante vão ajudar a limpar o nariz encupido! Obrigada, doutor! Já me sinto melhor! Bem-vinda! Oi! Eu quero essa tatuagem! Uma rosa no meu antebraço! Sem problemas! Pronto! Só um pouco de paciência! Prontinho! Você chama isso de rosa? E você se chama tatuador? Tô indo! Eu tentei tanto! Por favor, ajuda! Espero que você possa consertar essa tatuagem terrível! Que pesadelo! Não se preocupe! Eu conheço uma saída! Acontece que eu tenho tinta rubi! Pronto! Uau! É um milagre! Mais uma coisa! É uma rosa! Tem que cheirar doce! Que perfume maravilhoso! Obrigada! Você salvou minha vida! Isso pra você! Do fundo do meu coração! De nada! O cheiro é maravilhoso! Nosso concurso está prestes a começar! Vamos dar as boas-vindas aos nossos competidores! Eric, Bárbara, o problema é que nos esquecemos da nossa terceira competidora! Ivy, bem-vinda! As regras do concurso exigem que todos os participantes tenham a mesma arma de tatuagem! Ninguém avisou! Uma nova arma de tatuagem? Minhas alergias estão voltando! Não! Trabalhar seria insuportável! Minha preciosa arma de tatuagem! Eu não desistiria de você por nada! E um concorrente é desclassificado! A competição está aberta! Quem fará a melhor tatuagem? Eu vou ganhar! Quem dera! Os competidores estão fazendo o seu melhor! Mas quem vai ganhar? Arma estúpida! Continua escorregando! Eu nunca vi uma arma tão grande antes! O tempo acabou! Vamos ver os resultados! Uau! E o vencedor é? Ivy! Parabéns! O quê? Isso é injusto! Eu ganhei! Yes! Aqui está o prêmio! Um milhão de dólares! Yay! Lílian tem muitos prêmios internacionais de tatuagem! Alice também tem muitos prêmios! Que ela mesma fez! Eu amo minha paredida fama! Minha conta no banco está tão triste e vazia! Por que eu estou tão falida? Pronto! Obrigado! Volte logo! Quem está chorando assim? Alice! Por que você está chorando? Eu já sei como te animar! Está aqui! Se inscreva no nosso canal! Sim! Se inscreva! Curta! E clique no sino! Vamos assistir um novo vídeo! E sua tristeza irá embora! Lílian! O que você está fazendo? Por que você precisa de uma tatuagem da Apple? Você paga para fazer propaganda? Olha! Eu já tenho um! Como você fez isso? Você também quer uma nova máquina de tatuagem? Ok! Me dá seu braço! Preparada? Que bom! Vamos ver! Sim! Funcionou! Minha nova máquina de tatuagem! Obrigada, Lílian! Alice? O que são esses barulhos? Vamos lá, Dólares! Ai! Por que você não está aparecendo? Isso dói! Eu não gosto desse desenho! Vou pegar um papel novo! Não gostei desse desenho! Vou chamar uma nova modelo! Me dá sua perna! Vai ser 100 dólares! Opa! Esqueci o dinheiro! Mas eu tenho minha máquina de tatuagem comigo! Uau! São infinitos 100 dólares! Obrigado por comprar! Foge novamente! Quanto custa? 20 dólares! Eu tenho um cartão de desconto de 100% ilimitado! Obrigada! Cadê minhas chaves? Cadê minhas chaves? Essas não! Aqui está! Cadê minhas chaves? Nem no mendinho, nem no dedo anelar... Ah, está aqui! O dedo indicador! Eu amo o meu touchlock! Uau! Esse é o desenho dos meus sonhos! Eu quero esse tigre nas minhas costas! Eu quero esse tigre nas minhas costas! Que pena que eu não consigo alcançar! Vou ter que pedir ajuda! Oi Alice! Você tatuaria um tigre nas minhas costas? Aqui está minha máquina de tatuagem! Uau! Que grande responsabilidade! Claro! Esse tigre é bem difícil! Que tal usarmos um desenho mais fácil? A vida é tão difícil como ela é! Eu já sei! Eu posso lidar com isso com certeza! Pronto! Vou tirar uma foto! Olha! Ficou tão lindo! O quê? É só uma palavra! Alice! Veja a diferença! O quê? Você me pediu pra tatuar um tigre! Não vejo diferença! Você é a melhor tatuadora? Eu quero uma tatuagem bem masculina! Aqui! Aqui! E até aqui! Claro! Sente-se! Aqui está o meu esboço! I no braço direito! E Yang no braço esquerdo! Ok! Uso bastante tinta! Vamos começar! O que aconteceu? Sabe, eu mudei de ideia! As agulhas são tão assustadoras! Eu não preciso de nada! Tira essa agulha de mim! Obrigado! Boa tarde! Sente-se! Você gostaria de uma tatuagem? Sim! Tipo assim! Tá tudo bem! É apenas um marcador! Apenas relaxe e divirta-se! Ótima tatuagem! É exatamente o que eu queria! Obrigado! Aqui está o seu... Dólar! Obrigada de qualquer maneira! Seu cardápio! E água! Obrigada! Opa! Foi sem querer! Não é grande coisa! Eu vou secar! Ou não! Não consigo salvar esse cardápio! Desculpe! Eu tive uma ideia! Me dá a sua mão! Garçom! Cadê o menu? Aqui! O que você gostaria de pedir? Café e um cupcake, por favor! Espera um segundinho! A conta, por favor! Aqui! São cinco dólares! Pronto! Que serviço estranho! Alice, você tá pronta? Vamos ver quem é mais rápida! Vai! Pronto! Pare! Quebramos o recorde! Acertamos em cheio! Adoramos! Obrigada! Aqui estão cem dólares! A quem pagamos? Vamos dividir? Você pode ficar com a minha metade! Eu tenho duzentos dólares agora? Oi! Você pode me ajudar? Eu quero entrar em forma! Claro! Eu sei o que fazer! Vou tatuar um abdômen perfeito pra você! Prontinho! Uau! Sempre soube que uma loja de tatuagens era melhor do que uma academia! Obrigado! Pronto! Você tá pronta pra ir? Aqui está uma nova tatuagem! Aham! Que adesivo fofo! Eu vou retocar! Ah! Que sem tinta! Tudo bem! Vou colar uma caneta! Ok! Adorei! Manda! O que aconteceu aí? Ah! Que fofo! Eu vou gostar dessa mensagem de tatuagem! Vamos lá! É isso aí! Sem mais mensagens! Minha bateria acabou! Eu vou pra casa! Alice, olha! Essa é uma técnica totalmente nova! Uma leve tatuagem! Vamos experimentar em você! Olha! Essa tatuagem brilha na luz ultravioleta! Parece mágica, não é? Uau! Uau! Incrível! Eu amei! Eu também tenho uma nova técnica! Vamos lá! Sente-se! Você só precisa usar bastante cola! O quê? A primeira etapa acabou! E agora vamos polvilhar com terra! Mais! Quase pronto! Vamos deixar o extra para estupeir! Tá aí! Olha! Uma tatuagem eco-friendly! Uma planta feita de solo! E a 3D! Agora nós dois temos novas tatuagens incomuns! Não é incrível? Eu! Vou chamar este um método de colagem! Eu 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 vou chamar este um método de colagem!